Vamos Juntinho! O que quer é que eu te quero, eu vou aturar, que nem vai imaginar, não me mentir. Meus olhos dizem mais que me aborda, eu vejo que na minha saída, esse teu jeito me importa, me faz seguir. Amor me vai durar, trago na vida, eu não me preparo de você mulher, e já vou ver se um dia me quiser, e na minha saída eu vencer, fico com você, fico com você. E no bateu, eu vou me fortalecer, e com o pedido da cabeça a pé, e só se isso acontecer, fico com você, fico com você. Fico com você, fico com você. E no bateu, eu vou me fortalecer, e com o pedido da cabeça a pé, e só se isso acontecer, fico com o pedido da cabeça a pé, e só se isso acontecer, fico com você. O que quer é que eu te quero, eu vou aturar, que nem vai imaginar, não me mentir. Meus olhos dizem mais que me aborda, eu vejo que na minha saída, esse teu jeito me importa, me faz seguir. Amor me vai durar, trago na vida, eu não me preparo de você mulher, e já vou ver se um dia me quiser, E na minha saída eu vencer, fico com você, fico com você. E no bateu, eu vou me fortalecer, e com o pedido da cabeça a pé, e só se isso acontecer, fico com você. E no bateu, eu vou me fortalecer, e com o pedido da cabeça a pé, e só se isso acontecer, fico com você, fico com você. E no bateu, eu vou me fortalecer, e só se isso acontecer, fico com você.